Notícias, informações, esporte e muito mais você encontra no novo portal da Rádio Chapecó. Tudo o que você precisa saber sobre Chapecó e região, as notícias do esporte e os jogos da chapecoense, áudios exclusivos e a nova Rádio Chapecó TV. Novo portal de notícias da Rádio Chapecó, a informação no momento em que ela acontece. Acesse agora www.rádiochapecó.com.br Chapecó Notícias Muito se fala ultimamente sobre febre amarela, vacinação e preocupação, tem o ciclo urbano que ainda não existe, acredito, no Brasil. Vamos dar uma explicada nessa situação, qual é a nossa realidade aqui em Chapecó? Bom dia, com relação a febre amarela, tem se falado muito em função do surto que está ocorrendo na região de Minas Gerais, em função desse reaparecimento de casos em humanos. Então, como tu falou, existem dois ciclos na febre amarela, o ciclo silvestre, onde ocorre a transmissão com as pessoas entrando nas áreas de mata, para fazer caminhadas, trilhas, pescarias, ecoturismo. E aí, acidentalmente, as pessoas acabam encontrando com um mosquito chamado hemagogos, que transmite essa doença também para os humanos. Esse ciclo silvestre, ele se mantém, a transmissão da febre amarela no ciclo silvestre, com esses mosquitos picando os macacos. Então, por isso a gente vem fazendo o alerta com relação à morte de macacos, bugios, micos, enfim. Porque eles sinalizam para nós a circulação do vírus nessas áreas. Aí as pessoas confundem, né? Isso, e aí ocorre esse engano. O primata, enfim, não transmite a doença, né? Não, não. Porque transmite o mosquito. Isso, então nem o primata transmite a doença, né? O macaquinho lá não tem problema, ele adoece tanto quanto nós humanos, né? Mas é um indício de que o vírus está presente. Isso, então ele é o nosso anjo da guarda, ele vai sinalizar as áreas em que está ocorrendo, né? Então, existe esse pequeno engano, né? Só o mosquito que transmite. E a relação com o ciclo urbano, então, a gente tem a transmissão também do vírus da febre amarela pelo Aedes aegypti, né? Que a gente já vem falando há muitos anos, porque é o mesmo que transmite a dengue, a chikungunya e agora o zika também, né? Então, o risco é essas pessoas que foram lá para a mata, se contaminaram e voltam para a cidade, encontram o Aegypti, né? E ele começa a picar as pessoas, então aí sim a gente vai ter um ciclo urbano, né? O ciclo urbano, a gente já não tem transmissão, não tem relatos de transmissão no Brasil desde 1942, 1966, quer dizer. E aí, então, existe essa possibilidade, né? Ela é diminuída em função da vacina da febre amarela que a gente já tem disponível há vários anos, né? Pois é, aí entra a questão da vacinação. Quem precisa fazer essa vacinação? Só quem vai viajar? Todos devem fazer? Qual é a orientação? Então, nós somos considerados áreas de recomendação para vacinação. Então, o que a gente está fazendo no momento é uma prevenção, porque nós não temos nenhum caso importado e nenhum caso autóctono. Porém, é importante que todas as pessoas se previnam fazendo a vacina, porque é a única forma de se proteger. Não existe um tratamento específico para a febre amarela. Então, quem tem que fazer a vacina? As crianças de 9 meses e 4 anos recebem, então, uma dose aos 9 meses e um reforço aos 4 anos. Depois de completar 5 anos, então, são duas doses com intervalo de 10 anos. Se a pessoa já tem duas doses, não tem mais necessidade de fazer a vacina. Ela está imunizada para o resto da vida. As pessoas que forem viajar, então, que é de recomendação e que forem para fora do Brasil, precisam fazer essa vacina com 10 dias de antecedência no mínimo. Isso é cobrado na hora do embarque, por exemplo? É cobrado na hora do embarque. Sem a vacina, a pessoa não viaja? Não embarca. Se a pessoa não tem a vacina, a pessoa não embarca. Ela precisa... Então, a pessoa está se programando para fazer uma viagem, né? Vendo todas as necessidades, então, já se programa depois da vacinação também, que é muito importante. Senão, ela não embarca não. A vacina, ela está disponível em todas as unidades? Como que... Qual é o procedimento? Em todas as unidades do Brasil. E é só passar na unidade de saúde, apresentar o cartão de vacinação para receber essa dose. Gestantes, lactantes, que são mulheres que estão amamentando, não podem tomar a vacina. Então, se tiver necessidade, se for viajar ou for criança menor de 6 meses, ela precisa fazer uma avaliação médica para avaliar o risco-benefício de receber essa vacina. Idosos também. E existem alguns portadores de doenças crônicas que também têm uma certa restrição a fazer essa vacina. Mas isso só o médico vai poder avaliar e dizer se faz ou não. Ou seja, nós vamos procurar a unidade, claro que a orientação toda será passada para a pessoa, né? Agora, falando do mosquito ex-egípte, há essa preocupação, evidentemente, primeiramente com a dengue, né? E aí depois veio chikungunya, meningite. Mas nós temos aí a febre amarela e nós temos muitos focos, né? Do mosquito. Aqui em Chapecó, com relação à dengue, por exemplo, está controlado, né? Mas o número de focos é grande, né? Isso. Então, na verdade, a nossa preocupação em relação à Aedes aegypti, claro, também estamos alertas com relação à febre amarela, né? Mas, primordialmente, é com relação à transmissão de dengue, né? A gente já teve a epidemia de dengue no ano passado aqui na região, né? Que afetou vários municípios da região. Pinhalzinho foi o mais afetado. Pinhalzinho, o maior número de casos, né? Então, teve uma incidência muito alta, né? De transmissão de dengue. E depois, alguns outros municípios, né? A gente teve Serra Alta, que teve transmissão epidêmica. Coronel Freitas, Chapecó também atingiu o número de epidemia, né? Então, isso deixa a gente mais alerta ainda, né? E ainda com o risco de introdução do vírus da chikungunya, que a gente já teve casos autóctones no ano passado também, né? Embora dois ou três casos. E zika também, né? O que aconteceu de diferente esse ano, né? Que parece que está tranquilo. Agora, esse problema nos dias mais quentes, na primavera, no verão, é decorrente do desleixo lá no inverno? Com certeza, né? Os criadores do mosquito, eles estão lá. Os ovos, o mosquito coloca nos depósitos, né? Que estão lá, céu aberto, enfim. E eles ficam esperando o momento certo de eclodir, né? Então, os mosquitinhos do verão passado, com certeza, colocaram ovinhos na caixa d'água que estava destampada, no potinho do lixo, sei lá. E aí, agora chove, esquenta e esses ovos vão eclodir, porque o ovinho do mosquito dura até um ano e meio, né? Então, com certeza, isso é reflexo também do desleixo do inverno, né? O que teve de diferente, que deu uma sensação agora de tranquilidade, né? Que as pessoas acham que não está acontecendo dengue, que está tudo tranquilo, que está tudo sob controle, é porque a gente teve um inverno bem rigoroso, né? E se a gente for lembrar, lá na metade de dezembro, a gente ainda tinha que usar um casaquinho, né? Estava bem fresquinho, estava frio. Então, as condições não estavam tão propícias para uma taxa de eclosão alta, né? Então, agora, a gente está tendo dias muito quentes, né? Chuvas recorrentes todos os dias, que acabam dando essas condições. E a gente está imaginando que os próximos dias a gente vai ter novidades por aí, né? Então, está tendo focos. Esse mês de janeiro, assim, a gente teve o registro de muito mosquito, né? Em vários locais, tanto aqui de Chapecó quanto da região. E se entrar alguém com o vírus ou algum ovinho do verão passado eclodir já com o vírus, a gente vai começar a ter transmissão, sim. Então, a gente parece que está tranquilo, mas a gente já está em alerta e a gente já sabe que vai ter surpresas nos próximos dias, provavelmente. Os ouvintes vão perguntando aqui, Raquel pergunta sobre febre amarela. Quem já teve pode ter de novo? Não. A pessoa adquire a imunidade, né? Permanente depois de ter o contato com o vírus da febre amarela. Muito bem. Então, aí nós temos a orientação. Falando sobre outras situações, a gente está aqui destacando. Vocês têm os números atualizados ou não? Dengue, zika, como é que está a situação hoje, o número de casos? Nesse verão, a gente ainda não teve casos autóctones, né? De dengue, chikungunya e nem de zika. Foram quantos em 2016? Em 2016, a gente chegou a quase 4 mil casos da doença. Faltou um pouquinho. Certo. Bom, nós temos aí também, e já que estamos falando em vacinação, e saindo um pouco dessa questão aí da dengue, da febre amarela, nós temos a vacinação do HPV, né? E aí nós temos também a novidade que é a vacinação dos meninos. Como que está esse procedimento? A procura existe? Como que é feita essa vacinação? Então, a vacinação foi incluída no calendário básico de vacinação esse ano, a partir de agora, de janeiro. Já vinha sendo feito para as meninas e para os meninos de 12 antes de completar 14 anos. Então, a procura ainda está pequena, está baixa. A gente faz um chamamento dizendo que é muito importante fazer essa vacina. Eu acho que foi uma reclamação que vinha sendo feita da população. Então, agora ela já está disponível em qualquer unidade de saúde também do Brasil. E é importante fazer porque previne contra um câncer grave, que acontece nas mulheres, mas que o homem pode transmitir, que é o HPV. O sistema de levar a vacina até as meninas, principalmente, mudou um pouquinho. Porque eu lembro que foi feito trabalho nas escolas também, né? Quando começou essa vacinação recente. É, é feito nas escolas porque... Mas continua ainda hoje? Não, isso fica a critério de cada município. Ela fica disponível na unidade de saúde e cada município atua conforme a sua necessidade. Então, alguns acharam importante até a escola e eu acho também que é muito importante porque é mais fácil de vacinar, né? Então, vai ter uma população em massa ali e daí já aproveita e vacina todo mundo. Claro que sempre com autorização dos pais, né? Por serem menores de idade. A partir de que idade? Para os meninos e para as meninas? É a mesma idade. De 12 até a gente se completar 14 anos. Aí tem o reforço mais adiante, né? Isso. É uma dose e depois de seis meses faz o reforço. Tem muita gente que certamente não sabe que vacinas fez na vida, né? Chega lá na unidade de saúde e aí como é que faz nessa situação? Então, se você não tem comprovação, a vacinadora vai fazer uma avaliação das vacinas que o adulto deve tomar e a partir daí você vai fazer. Então, tem hepatite B, tétano, HPV não porque é só na faixa etária, né? Febre amarela. Muito bem. Então, quais unidades aqui? São 26 unidades, né? 27 unidades de saúde. É importante sempre levar o registro que você tem em casa de vacinação feita para ajudar a fazer essa avaliação na hora de receber a vacina, para ver se é a primeira, se é a segunda dose, porque... Muito bem. Nós falamos aqui no intervalo, nós temos algumas alterações ou novidades no que diz o SUS, né? Que é o Sistema Único de Saúde. O que mudou? Nós temos aí novas práticas ou apenas algumas alterações internas? Enfim, para as pessoas, o que muda a partir de agora? Então, a nova portaria, acho que foi expedida também recentemente agora, né? Bom dia, né? Então, assim, na realidade agora, em 11 de janeiro, o Ministério da Saúde reeditou uma portaria com relação aos procedimentos, alterando na realidade a tabela dos procedimentos, né? E aí ele nominou de forma um pouco diferente alguns procedimentos que já eram realizados, né? Então, incluiu, por exemplo, a auriculoterapia em práticas corporais da medicina tradicional chinesa. Então, ao invés de ter o código de auriculoterapia que tinha anteriormente, agora é um código único que incluía esse procedimento. Mas, assim, os procedimentos, eles continuam, né? É bom reforçar que, na realidade, a portaria que aprova a Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares, ela é uma portaria lá de 2006. Então, assim, a gente tem municípios que desenvolvem, apesar de forma acanhada, né? Então, assim, esses procedimentos, eles estão lá, fazem parte da Política Nacional da Atenção Básica, estão incluídos, né? Mas é claro que a gente vive um momento que as pessoas buscam muito mais por questões muito mais imediatistas, né? Então, assim, a auriculoterapia tem estudos que trazem que ela é comprovadamente benéfica para a saúde, para inúmeros problemas relacionados a dores crônicas, a própria questão da depressão, do estresse, então, assim... Até a Josiane pergunta aqui o que é a auriculoterapia. A auriculoterapia constitui em colocar, em fazer uma análise da orelha, né? E colocar umas sementinhas próprias para o serviço, para a terapia, né? Para o atendimento, né? Em alguns pontos específicos da orelha, né? Então, aí, são profissionais que têm uma capacitação, eles são profissionais, fazem cursos, né? Para estar estudando esses pontos, né? Estudados pela medicina tradicional chinesa, e eles aplicam, e aí vai aplicar uma pressão em determinados pontos da orelha. Tem outros pontos do corpo também, e que esses pontos vão ajudar a liberar, a diminuir estresse, diminuir dor, essas questões assim. Bom, dá para dizer assim que é uma prática, um tratamento não tradicional, se pegarmos aqui a nossa cultura, né? Houve uma certa resistência, tem a implantação desse tratamento? Na realidade, assim, a gente não poderia dizer que é uma resistência, mas assim, é a falta de conhecimento acerca da situação. Então, assim, a gente tem na prática muitas pessoas que optam por essa terapia alternativa, né? Que é uma terapia menos agressiva, mas aí, assim, que não é aquela questão que vai do uso do medicamento, aquela questão tão rápida, né? Então, assim, as pessoas também têm que ter um pouco mais de paciência. Dentro das práticas integrativas e complementares, a gente tem a questão da fitoterapia, né? A questão da homeopatia propriamente dita, né? Então, assim, existem políticas de incentivo a cultivo de hortas nos espaços das unidades de saúde, hortas com chás, essas questões, mas assim, nem todo mundo está aberto para essas práticas, né? Então, assim, ela está disponível em muitos espaços, em muitas unidades de saúde. Todos os municípios da região podem estar desenvolvendo, alguns desenvolvem, né? Mas, assim, depende da adesão da população. Então, é muito mais uma questão de avaliação de contexto. Então, aquele usuário que está sempre na unidade de saúde, que participa de grupos, ele é avaliado pela equipe e ele é convidado para estar participando dessa terapia alternativa, né? Tem muita gente participando hoje aqui em Chapecó? Aqui em Chapecó tem um número relativo, né? Então, assim, tem um número relativo de pessoas que já fazem essas práticas, né? Tem aquela coisa também, a pessoa vai na unidade de saúde, se não receber o remédio, no final da consulta não resolve nada, né? É, a gente está com a população, nós estamos assim, né? Como eu disse antes, a gente quer o imediatismo, né? Então, assim, a gente não espera o chazinho da vovó fazer efeito para melhorar a dor de cabeça. A gente não se dá, o trabalho de sentar é respirar um pouco para esperar ela passar, né? A gente quer tomar o analgésico que faz efeito em cinco minutos, né? Então, assim, essas práticas alternativas, elas vêm nessa lógica da pessoa se autoconhecer também, de ter um pouco mais de calma, de ter capacidade de respirar, né? Porque, às vezes, a gente vive numa rotina tão louca que a gente não espera, não quer esperar, né? E é isso mesmo que você disse, né? Na prática, a grande dificuldade é que a população não aceita, de um modo geral, sair de um atendimento médico sem uma receita de medicamento e solicitação de exame. E nem sempre é isso que ela precisa para aquele momento. Ela precisa sentar num grupo, conversar, ela precisa se permitir aceitar um tratamento de grupo para fazer uma massoterapia, para aprender a fazer automassagem, né? Então, assim, e as pessoas, às vezes, não se permitem isso, né? A gente está numa vida tão corrida que a gente espera que as coisas funcionem para ontem, né? Não tem tempo de ficar doente, né? Nós temos muitos profissionais que atuam nessa área também, nas unidades. Pelo menos, atende a demanda existente hoje? Na realidade, assim, o número de profissionais, eu acho que não seria, se a gente tivesse uma demanda hoje excepcional, a gente não sei se a gente conseguiria estar atendendo a toda essa necessidade. Então, assim, a gente tem profissionais capacitados, muitas vezes profissionais porque eles têm um interesse particular e buscam essa especialização, às vezes, para a sua família, às vezes, para si mesmo, às vezes, como uma forma de ter uma autonomia profissional maior, então, eles buscam essas capacitações. Então, é uma pós-graduação que se faz, são dois anos de curso, tem cursos paralelos também, mas, assim, eu não sei te precisar quantos profissionais a gente tem na rede que fazem esse tipo de atividade. Mas, assim, hoje o Ministério da Saúde, hoje, nos últimos anos, o Ministério da Saúde, ele vem trabalhando com a lógica de capacitar esses profissionais. Então, assim, não são especializações, mas são cursos que o Ministério promove através dos telesaúde, né? Então, tem equipes de telesaúde em todos os estados, e aí eles promovem os cursos online, né? Teve até... Então, tem essas oportunidades que estão sendo ofertadas meio que de contínuo, né? Pelo Ministério da Saúde, através da Universidade Aberta do SUS, o UNASUS, então, em todos os espaços, em todos os estados, tem centros que fazem esses estudos da necessidade e oportunizam essas capacitações via internet, né? O Valdeci está lá em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, nos acompanhando na fronteira gaúcha, e ele pergunta qual é a relação aí de outros estados com Santa Catarina ou em relação ao Rio Grande do Sul mesmo. Qual é a preocupação? A gente falou aqui de febre amarela, falou de dengue e outras situações. De que forma isso tudo está relacionado? Qual é a preocupação das autoridades de saúde nesse sentido? Na verdade, a preocupação, enquanto essas doenças, principalmente as transmitidas pelo mosquito, né? É a nível de Brasil, né? Então, o Ministério da Saúde tem uma política desde 1992, que é o controle do Aedes aegypti, né? Que está relacionado com todas essas doenças. Cada estado tem autonomia para adequar conforme a sua necessidade, né? Mas essa obrigatoriedade de fazer o controle do Aedes, ele existe a nível nacional, né? Com relação à febre amarela, além do controle vetorial do mosquito, a gente tem a questão do alerta quanto às episodias, que são a morte dos macacos, né? Primatas não humanos. Então, existe um fortalecimento para a gente tentar fazer com que a população avise ao encontrar um macaco morto ou doente, né? Com um comportamento alterado. E o macaco saudável não precisa agredir, que a gente viu alguns casos também recentes, né? Isso, a gente teve alguns episódios, assim, que acabaram chocando pela falta de informação, né? Então, começou esse desespero, começou a se falar em macaco, mas o pessoal acabou associando de forma errada, né? Então, o macaco adoece tanto quanto a gente. Quem transmite a doença é o mosquito. O porquê que a população deve avisar da morte do macaco? Porque, a partir disso, um profissional da Secretaria de Saúde vai lá, faz a avaliação, enfim, o veterinário faz a coleta das vísceras e a gente tem condições de verificar se aquele macaco morreu pelo vírus da febre amarela. Então, se for comprovado isso, a gente já sabe que o vírus está circulando naquela área e tem algumas ações que devem ser desencadeadas, tais como os bloqueios vacinais, né? Então, a gente vai em busca de pessoas que não estão vacinadas ainda e faz essa recomendação, né? Então, também, reforço, né? Se verificar um macaco com comportamento alterado. Como? Então, o macaco, ele vive lá no mato. Se ele tiver alguma doença, alguma coisa, ele tem esse comportamento de se afastar do bando. Então, ele vai ir para as áreas mais de pé de domicílios, né? Então, às vezes, nas estradas, nas BRs, atropelamento de macaco, tudo isso deve ser comunicado. E comunicar a quem? Secretaria Municipal de Saúde. A partir disso, tem profissionais que já estão orientados de como proceder, né? E em relação à ligação que acontece entre os estados, é que o Brasil não tem fronteira entre os estados. Então, as pessoas viajam muito dentro do Brasil. Então, no momento, nós não temos casos aqui em Santa Catarina, mas se alguém for viajar para Minas, for não vacinado, pode trazer a doença para cá. Então, essa que é a relação, eu acho, que existe dos estados com a doença, febre amarela. A preocupação, isso parte também para outros países, né? Que nós temos o mundo globalizado e não só no que diz a informação, o negócio. As pessoas viajam muito, né? Dentro do país, para outros países, nós temos algumas situações aí de risco, né? Em algumas nações, né? Isso. Paraguai, Argentina, as pessoas vão todo dia, principalmente, né? As coisas mais próximas. Certo. Meningite, qual é a situação aqui em Chapecó? Qual é a preocupação hoje? Claro que a preocupação, ela sempre existe, né? Com relação a esses cuidados, enfim. Mas a situação hoje, ou pegando a nossa região, qual é em relação às doenças? Bom, nós temos, no calendário básico de vacinação, a vacina contra a meningite C. A que mais preocupa no Brasil. Então, é a única que a gente disponibiliza, né? Mas, então, existe a vacinação, alguns casos acabam acontecendo. Mas, assim, é uma... Está controlado por enquanto. Não existe, assim, muitos casos. Não é relevante no momento. Muito bem. As orientações, a gente sempre diz aqui que a porta de entrada, né? Na área da saúde se dá através da unidade, né? Isso. E aí, nós temos todo um zoneamento. A pessoa vai procurar a unidade de saúde na região onde ela mora, né? E eu, recentemente, passei na unidade aí do SAIC. Percebi que o movimento não era aquela loucura que, às vezes, a gente percebia, né? Mas, nós temos hoje todo um agendamento, todo um trabalho que é feito justamente para não deixar a situação, às vezes, sair de controle até, né? Hoje está bem mais tranquilo do que era um tempo atrás, né? Isso. Feita essa questão do agendamento até nesse sentido, assim, né? Da pessoa não chegar lá na unidade de saúde e ficar muito tempo esperando o atendimento, né? Então, tem essa questão e que eu acho que acaba facilitando muito, né? Esse fluxo das pessoas lá na unidade de saúde. É, na realidade, assim, o sistema único de saúde, ele é um sistema universal. Então, assim, por que que tem essa questão do zoneamento? Na realidade, a gente tem estratégias de saúde da família implantadas. Então, nos 27 municípios que fazem parte da região de saúde de Chapecó, da regional de saúde de Chapecó, a gente tem todos eles com equipes de saúde da família implantadas. A gente tem Chapecó com mais de 80% do município coberto por equipes de estratégias de saúde da família. Então, qual é o objetivo desse zoneamento? É que aquele médico, aquela equipe de saúde da família lá daquela unidade X, ela tem a sua população de referência, que são os seus 4, 6 mil habitantes, dependendo do número de equipes que tem. Então, por isso a questão da referência da pessoa. Porque, assim, porque daí o médico, a equipe, conhece a história de vida daquela pessoa e tem maiores condições de estar trabalhando aquela determinada situação. E é por isso a questão do zoneamento. A questão dos agendamentos, é claro, é para facilitar a vida do usuário. Mas tem funcionado, né? Tem funcionado de um modo geral, só que é aquela coisa, né? Quando tem alguma coisa, aquela situação de febre, aquela dor abdominal, o vômito, as unidades de saúde também têm algumas fichas para atender essas urgências. E é importante que se acesse a essas questões. E uma questão bem importante é que, assim, no município de Chapecó, em específico, a gente tem a UPA, a gente tem o pronto atendimento da EFAP, que são as nossas unidades de referência para essas demais urgências. A gente ainda tem um perfil da nossa população, onde se ele vai na unidade de saúde e ele não encontra atendimento, ele se reporta ao hospital regional. Então, assim, o hospital regional, com certeza, ele é a nossa referência de urgência e emergência. Ele é referência para toda a macro região para urgência e emergência. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse acesso ao hospital regional. Porque muitas vezes... Não tem problema, a unidade vai lotar a emergência do HR1. É, então, assim, a gente sabe que a doença, ela não marca a hora para chegar. Mas, assim, será que realmente eu já não estava 24 horas com uma dor de cabeça, com uma febre? E aí eu deixo para sexta-feira às 5 da tarde, para ir no posto de saúde. É claro que sexta-feira, 4 e meia da tarde, é meio difícil a gente conseguir uma ficha no posto de saúde para ter o atendimento. E daí a gente vai para o hospital regional. Daí o hospital regional está sobrecarregado, cheio de atendimento. Quando chega alguma emergência específica, aí fica aquela recepção lotada, porque é claro... Aí demora e aí vem a reclamação. Aí demora e aí vem a reclamação. Então, assim, a gente tem que, enquanto população, cuidar com esse nosso critério de ir para essa emergência. Procurar os espaços de atendimento, que são as UPAs, que é o pronto-atendimento da IFAP, especificamente para o município de Chapecó. Para a gente não... Pensa que se fosse a gente que tivesse uma emergência efetivamente e fosse para a porta de entrada do hospital regional e ele sobrecarregado lá com 80% de questões que poderiam ser resolvidas lá na atenção básica. Então, a gente tem que tomar esse cuidado enquanto população. Faz parte das nossas responsabilidades, enquanto usuário, também avaliar essas questões criteriosamente. Eu estou a semana inteira com dor nas costas, 5 da tarde de sexta-feira eu vou para a emergência do hospital regional. E compreender também o sistema de estelação que é feito dentro da unidade, seja do regional, no hospital da criança também, devido à gravidade do caso. Alguns serão atendidos antes do que outros. Não por ordem de chegada, o fulano chegou depois que eu aqui, está sendo atendido antes. Por ordem de necessidade. Depende da gravidade da situação. Isso é bem importante colocar, a avaliação de risco. Então, assim, nesses espaços, eles trabalham em cima de protocolos de classificação de risco. E como está descrito lá... O protocolo não foi inventado em Chapecô, né? Não, é um protocolo internacional de classificação de risco, onde o usuário vai ser... Vai ser feita uma entrevista com esse usuário, vai ser verificado os sinais vitais dele. E ele vai ser incluído de acordo com a gravidade da situação dele, realmente. Duas participações aqui. Maria, diz que vai viajar para a Argentina, precisa de vacina. E que vacina? É a vacina da febre amarela. Ela precisa verificar se fez essa vacina há menos de 10 anos. Se já fez 10 anos, por exemplo, ela fez essa vacina lá em 2008. Essa vacina está valendo até o ano que vem, até 2018. Se ela não tem, já passou, fez em 2017, ela precisa fazer um reforço esse ano. Em 2007. Em 2007, ela precisa fazer um reforço esse ano, 2017. O Osmar do Esplanada pergunta, assim, bem no popular, né? Quanto tempo dura a vacina? Acho que ele quer saber, assim, eu fiz a vacina, preciso fazer um reforço daqui a quanto tempo? Como funciona? Depende, evidentemente, da vacina. A vacina, não sei se ele está falando da febre amarela, mas a vacina, ela dura, são 10 anos, né? Faz uma dose e depois faz um reforço, depois de 10 anos que fez a primeira dose. Voltando na meningo C, então, ela foi implantada esse ano no calendário básico de vacinação também para os adolescentes, meninas e meninos de 12 até, antes de completar, 14 anos. E ela já existe em torno de 8 anos, já, não consigo dizer agora precisamente, para as crianças de 2 meses, 2 e 4 meses e um reforço com 1 ano de idade. Muito bem. Gente, quero agradecer para vocês, vocês gostaram de acrescentar algo aqui, que não falamos, de repente, que seria importante nesse momento. E, na dúvida, procure a unidade, procure a orientação, né? Voltando no assunto da vacina da Dona Maria, que vai para a Argentina, ela precisa, depois de fazer essa vacinação no posto de saúde, passar na unidade central do município, na vigilância epidemiológica e transferir os dados da carteirinha dela para uma carteirinha internacional. Com essa carteirinha internacional que ela vai poder entrar no país. Certo. É importante, na realidade, com relação a isso, verificar a situação desses outros países, né? Porque nem todos os países solicitam o cartão de vacinação da febre amarela internacional. Então, é importante, ah, eu vou visitar, sei lá, vou para o Canadá, vou para os Estados Unidos, é bom se certificar com seu agente de viagem, se para aquele país em específico precisa do cartão internacional. Ou até mesmo algum estado dentro do Brasil mesmo, região norte, vou viajar para o Acre, por exemplo, né? É que, como nós somos região de recomendação, para qualquer país que nós formos, nós temos necessidade de fazer agora, no momento. Muito bem. As orientações sempre são prestadas aí junto às unidades. E quem tiver alguma dúvida, certamente procura também a secretaria, nos procura aqui na emissora. Muitas pessoas preferem entrar em contato com a gente, de repasse, e aí a gente já faz esse trabalho também de orientar os nossos outros ouvintes. Certo? Certo. A gente que agradece a oportunidade, eu acho que é importante esclarecer para as pessoas. E eu acho que as pessoas têm necessidade de informação, então a gente está sempre disponível. Tá bom, obrigado. É isso aí, obrigada. Deise, Catiane e Otília, obrigado pela presença. Pessoal aqui da equipe da Regional de Saúde conosco no Chapecó Notícias. Vamos para o intervalo, agora são 8h56, 17 graus a temperatura. Tem mais um bloco ainda, a gente volta na sequência para fazer o fecho do programa. Prometo não atrasar muito hoje. Chapecó Notícias. Notícias, informações, esporte e muito mais você encontra no novo portal da Rádio Chapecó. Tudo o que você precisa saber sobre Chapecó e região, as notícias do esporte e os jogos da Chapecoense, áudios exclusivos e a nova Rádio Chapecó TV. Novo portal de notícias da Rádio Chapecó, a informação no momento em que ela acontece. Acesse agora www.radiochapecó.com.br Rádio Chapecó.com.br Rádio Chapecó.com.br Obrigado.